dos apóstolos, no capítulo de número 2. A última oportunidade que nós pudemos expor ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, nós procuramos demonstrar que a profecia, que a promessa feita, a promessa foi cumprida. Aquelas orientações que o Senhor Jesus havia dado à igreja, na verdade exigido que a igreja, que aquela pequena comunidade permanecesse em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder, no dia de Pentecostes, portanto, uma das festas, um dos momentos mais aguardados e mais celebrados pelo povo da aliança, então Deus aprove ao Senhor Deus enviar o Seu Espírito e revestir a igreja de poder para que a igreja pudesse, então, cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado, que é ser testemunha dele, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora vem dos céus, vem do alto o poder de Deus e reveste esses irmãos, toma esses irmãos, mas este acontecimento extraordinário da parte de Deus, ele vai desencadear algumas reações nas pessoas que estavam ali em Jerusalém. As pessoas vão ouvir aquele ruído, aquele ruído e a manifestação, sobretudo, da manifestação das línguas que anunciavam naquele contexto ali e era propagado, portanto, as grandezas de Deus. Isso atrai a multidão, a multidão se achega e as reações são diversas, pelo menos quatro reações nós vemos nesse contexto que está registrado no versículo 5 ao versículo de número 13. Nessa manhã nós queremos falar de modo mais particular, porque o nosso objetivo é mostrar a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus a dinâmica da igreja, como que a igreja vai proceder a partir desse acontecimento, a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus. E nós vamos então nos concentrar a partir do capítulo 2 ou no capítulo 2 do versículo 13 ou do versículo 12 até o versículo de número 36, quando então nós temos por título da nossa mensagem nessa manhã, o primeiro sermão cristão. Então o versículo 12 está registrado assim, todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros e quer isso dizer, outros porém, zombando, diziam, estão embriagados, estão embriagados. Meus irmãos, nós vamos perceber, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos perceber o seguinte, que o Pentecoste não foi um evento planejado pela igreja como às vezes nós vemos na realidade contemporânea, em algumas comunidades, em alguns arraiais, como que pessoas tentando planejar algumas coisas que na verdade estão na esfera e no controle da soberania de Deus. O Pentecostes não foi planejado pela igreja, mas nós podemos dizer que o Pentecostes foi aguardado pela igreja, a igreja viveu essa expectativa, a igreja estava de joelhos no chão e com os olhos voltados para o céu, esperançosa, aguardando que do alto Deus pudesse cumprir a sua promessa. Nós vemos, portanto, que o Pentecostes é uma execução da livre e soberana vontade de Deus, do Deus que almeja, do Deus que deseja fazer o nome do seu filho conhecido em toda a terra. E para fazê-lo, Deus precisa revestir o seu povo de poder, porque a tarefa é desafiadora, porque a missão traz consigo os seus obstáculos, os seus grandes desafios e, portanto, a igreja precisava dessa visitação de Deus. Aquela pequena comunidade de 120 irmãos, conforme o texto de Lucas registra em Atos, foi, portanto, visitada por Deus. Aqueles irmãos estão cheios do Espírito de Deus e, uma vez que eles estão cheios do Espírito de Deus nesse fenômeno sobrenatural de Deus, do Deus que desceu até o seu povo para visitar o seu povo, essa experiência vivida pela igreja é uma experiência que atrai a multidão. A multidão, quando escuta aquele ruído, quando escuta aquele som daquele povo, daquela pequena comunidade proclamando as grandezas de Deus, ela se achega. Ela se achega porque ela escuta algo que não é comum. É importante dizer, o acontecimento ali não é um acontecimento comum. Mas dentro desse contexto do primeiro sermão proferido, nesse contexto da nova dispensação, esta primeira mensagem cristã que ocorre movida pelo poder de Deus, pela ação do Espírito de Deus, ela ocorre dentro de um contexto de perplexidade. Você pode ver no versículo de número 5 em diante que o povo, a partir do versículo 6, que possuído, que se possuiu de perplexidade, o povo está perplexo diante daquilo que ele vê e diante daquilo que ele escuta. Mas você vai perceber também que esta manifestação de Deus faz com que fique evidente o preconceito. O povo fala, não são estes galileus? Os galileus eram menosprezados. Era como que um povo de segunda categoria dentro do contexto social de Jerusalém. Então há dentro daquele acontecimento essa atitude preconceituosa. Há também no meio desse povo um outro elemento que nós vemos, que é a curiosidade. O que é isso dizer? O que é que está acontecendo? Que acontecimento é esse que nós não presenciamos, que nós jamais vimos no nosso contexto? Num contexto em que a cidade estava abarrotada de gente. Mas o outro elemento que nós vamos ver, que é a partir daí, muito embora esses outros elementos são considerados, mas o outro elemento que vai fazer com que Pedro levante-se juntamente, ou assistido pelos demais irmãos, os apóstolos, é que é a zombaria. A zombaria. Você deve perceber que no versículo de número 13, você no versículo 12 tem esse aspecto da curiosidade. O que é isso dizer? Que acontecimento, que fenômeno é esse? Mas é o elemento que vem a seguir, ou a junção desses dois elementos, da curiosidade e também da zombaria, que faz com que este homem que outrora estivera amedrontado, trancafiado dentro de casa, agora tem coragem para levantar-se e se dirigir ao público. É o elemento, portanto, que o povo, então, outros, porém, zombando, zombando, diziam, estão embriagados, estão embriagados. Meus irmãos, às vezes nós olhando, nós olhamos para este aspecto, esta mensagem, e nós nos esquecemos do público para o qual Pedro vai dirigir a mensagem. Preste atenção nisso, não é um público comum. É um público que, com quanto tenha a manifestação ou a representação de gente de pelo menos 15 regiões, lugares, entretanto, no meio dessa multidão, há uma liderança, há pessoas que participaram do momento da crucificação do nosso Salvador, pessoas que estiveram envolvidas naquele episódio ímpio e maligno, quando o povo entregou o Messias aguardado aos ímpios, aos romanos, para que ele fosse crucificado. Eu chamo a sua atenção para esse detalhe, porque para se dirigir a este público da forma como o Pedro vai se dirigir, trazendo explicação, precisava estar cheio do Espírito Santo de Deus. Precisava de ousadia, precisava de intrepidez, não dava para olhar nos olhos da multidão sem que estivesse cheio de poder de Deus. Porque era uma geração maligna, era uma geração hostil, era uma geração opressora, era uma geração que havia gritado nas ruas de Jerusalém, crucifica-o, crucifica-o. E se esse povo foi capaz de pedir a crucificação do nosso Salvador, esse povo também seria capaz de se opor a Pedro e de matar a Pedro. Mas um homem que está cheio de Deus, um homem que está encharcado pelo Espírito de Deus, um homem cuja mente, cujo coração, cujo ser está dominado pelo Espírito de Deus, não teme. E ele, portanto, diz o que as pessoas precisam ouvir. As pessoas estão zombando. E nesse contexto, Pedro se levanta, diz o texto, no versículo de número 14, então se levantou Pedro, com os onze, erguendo a voz. Advertiu-os, olha só como o texto começa, advertiu-os nesses termos. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento. Há uma solenidade, há uma intrepidez da parte de Pedro ao se dirigir a estes homens. Atentai nas minhas palavras, diz Pedro. Pedro, portanto, passa a utilizar, neste primeiro momento, que ele capta a atenção dos seus ouvintes com esse aspecto da solenidade, da solenidade, da força de algo que exige que o povo se cale. Pense você na multidão, pense você na composição desses ouvintes que eu já fiz, uma breve descrição de quem são essas pessoas. Há um silêncio, portanto, nesse momento, nessa síntese, nesse resumo que Lucas vai fazer do sermão de Pedro, condensando as principais ideias e os principais suportes teológicos da mensagem de Pedro. Pedro fala, tomai conhecimento. Pedro adverte essas pessoas. Pedro exige que essas pessoas se calem, porque o que ele vai dizer é solene e precisa ser escutado com muita atenção, com muita atenção. E a primeira coisa que Pedro vai fazer, dentro desse contexto do conhecimento que os seus irmãos têm, do seu povo que tem conhecimento, que tem ciência, é que Pedro vai dizer, olha, meus irmãos, atentem para o aspecto lógico. É impossível que a essa hora do dia, num contexto de uma festa em que os judeus jamais tomaria decisão de beber pela manhã, porque era requerido que ficasse sem comer e sem beber bebida forte, vinho. Pedro vai dizer, vocês bem sabem, e vocês conhecem, como se Pedro estivesse dizendo, vocês conhecem as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas crenças. Estes homens não estão embriagados como o Vinde pensando. Podem tirar isso da cabeça de vocês, esse equívoco que quer assaltar o coração de vocês, que leva vocês a zombar deste acontecimento. Porque este acontecimento tem a ver com outra coisa. O que está acontecendo aqui não tem a ver com o efeito do álcool. tem a ver com a ação do Espírito de Deus. É o Deus do céu que desceu até nós. É o Deus do céu que veio nos visitar. É o Deus do céu que veio para atestar um acontecimento que vocês, mais adiante Pedro vai dizer, um acontecimento que vocês bem sabem. Bem sabem, bem sabem. E eu quero rememorar isso com vocês. E nesta manhã, meus irmãos, nós vamos olhar para este sermão de Pedro, e ele está dividido em três blocos. Em três blocos. E em cada bloco, Pedro usa um argumento, como que num discurso em que ele discorre, usando como fundamento as Escrituras, e também no segundo bloco, ele usa, além das Escrituras, o elemento, o fato histórico que eles tinham conhecimento. No segundo bloco, Pedro novamente utiliza, introduz o segundo bloco, como que trazendo explicação sobre o segundo bloco da profecia messiânica contida no Salmo, no Salmo de número 16. E depois, Pedro retoma no versículo 33, o acontecimento que é fruto da indagação da multidão. E aí, Pedro fecha como que numa advertência, com um elemento solene que exige uma tomada de decisão. Vamos olhar, então, esses três blocos? Olhe para o primeiro bloco, que vai do versículo 14 até o versículo de número 21. O primeiro bloco, John Stott vai dizer no seu comentário do livro de Atos Apóstolos, que a pergunta do povo é, o que é isso? E segundo John Stott, esse primeiro bloco é que Pedro vai trazer a resposta, isto é aquilo. A pergunta, então, que John Stott elabora dentro desse contexto exegético e hermenêutico? John Stott, então, diz nesse comentário que o povo pergunta, o que é isso? E Pedro responde, isso é aquilo. E aí, como é que Pedro faz isso? Pedro, então, vai dizer, quando ele, então, usa o elemento lógico para mostrar, e dentro desse contexto cultural, que esse povo, que esses irmãos não estão embriagados, ele, então, chega no versículo 16, que é o primeiro bloco da nossa análise, da nossa abordagem nessa manhã, quando ele disse assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Não tem nada aqui de embriaguez. Não tem motivo aqui para zombaria, sabe por quê? O que está acontecendo aqui tem a ver com profecia, tem a ver com aquilo que Deus falou pelo profeta, e que vocês bem sabem, que vocês têm ciência, e eu vou rememorar, vou refrescar a mente de vocês. É interessante, meus irmãos, que Pedro, veja só, o que é estar sobre o controle do Espírito Santo de Deus. Pedro não teve tempo para ficar durante a semana elaborando um sermão, como eu tive que fazê-lo durante essa semana. orando, me quedando, dizendo para Deus, Deus, olha as minhas limitações, Deus, olha as trevas que obscurecem o meu pensamento, o meu coração, ilumina-me, Deus, me dê condição de compreender para que eu possa proferir a tua mensagem domingo de manhã. Mas Pedro está sobre a égide do Espírito de Deus, e tudo quanto ele conhece vem como que brotando, vem como que jorrando, e qual é a fonte? A fonte não é a experiência de Pedro, a fonte não é a experiência que os irmãos estão vivenciando, a fonte da mensagem é as Escrituras. O fundamento pelo qual Pedro vai tomar e vai discorrer é o que Deus falou, é o que Deus falou pelo seu servo, é o que Deus falou pelo profeta Joel. E Pedro, portanto, traz essa profecia e diz assim, olha, o que está acontecendo aqui é isto, e acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas, e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Meus irmãos, louvado seja o Senhor nosso Deus, que nesse momento agora que está sendo inaugurado, a nova dispensação, nessa esfera em que o governo é retirado de Israel, e vai se expandir porque Deus vai expandir a esfera da sua atuação de reino, o Espírito vem. E o Espírito vem não mais para um grupo específico de pessoas como era no Antigo Testamento. O Espírito no Antigo Testamento era derramado, ele era dado aos sacerdotes, aos profetas e aos reis. havia essa categoria de homens especiais e muito esporadicamente, como foi o caso de Moisés, quando Deus deu a incumbência a Moisés em que Moisés separa 70 homens, lembram disso? Para que fizessem parte da construção do tabernáculo, e Deus fala assim, Moisés, eu vou tirar do meu Espírito e vou dar a estes homens. Era algo muito particular, muito específico, só que agora nessa dimensão, Pedro traz porque a experiência do Pentecoste não é dos apóstolos apenas. Os 120 que são de Deus, que pertencem a Deus, todos eles experimentam nesse contexto da cidade de Jerusalém e todos eles proclamam as grandezas de Deus. O Espírito Santo veio para mim, meus irmãos, o Espírito Santo veio para você, o Espírito Santo veio para homens, veio para mulheres, veio para jovens, veio para adultos, veio para todos que são de Deus. E isto, o posto, nos traz algo para refletirmos e atentar para o elemento que Deus já nos deu poder para fazer a sua obra. Você não tem que temer, o que você tem que fazer é abrir a sua boca e falar das grandezas de Deus. O que acontece aqui, diz Pedro, é o que foi o que Joel disse. Claro que quando nós olhamos para esse contexto e nós temos a sensação de modo breve aqui, é que Pedro quando traz essa profecia há coisas, a meu ver, alguns teólogos entendem que todos os elementos da profecia já se cumpriram. Eu entendo que não, e não estou sozinho nisso, mas eu entendo que essa parte da profecia que Pedro faz menção do versículo 19 e 20 ainda é algo que nesta inauguração, preste atenção nisso, a inauguração da nova dispensação, isso está por se cumprir também esse aspecto. O aspecto da descida do Espírito Santo já é algo vivenciado, já é algo experimentado, mas o aspecto em que diz, em que fala dos prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, é uma alusão para o grande e glorioso dia do Senhor. E eu quero deixar algo aqui de modo breve para que você entenda o seguinte, nós vivemos numa geração em que parece que nós vamos perdendo a perspectiva escatológica do Deus que virá ainda para visitar a humanidade com o seu juízo, com a sua manifestação de sentença. Eu quero que você pense o seguinte, se Deus foi capaz de enviar o Espírito Santo para que a igreja testemunhasse, você acha que Deus, no dia do Senhor que está reservado para o grande encontro de toda a humanidade, você acha que Ele não vai fazer o que Ele falou que vai fazer? você pensa que esse dia está tão distante a ponto de não estar bem próximo como nessa esfera da dinâmica do reino de Deus? Pode ser que isso ocorra na nossa geração? Pode ser que o dia do acerto de contas em que todos terão que comparecer diante de Deus seja na nossa geração? Agora, dentro dessa mensagem de Pedro em que ele toma por base a profecia de Joel há algo esperançoso para os ouvintes, porque ele finaliza esse bloco dizendo o seguinte, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o bendito seja o Senhor. Você deve falar com os seus lá na sua casa, você deve falar com os seus vizinhos, que há oportunidade da parte de Deus, você deve falar com o nosso povo da nossa cidade, você deve falar onde quer que Deus te colocar, que há uma oportunidade da graça, que se a pessoa se voltar para Deus há salvação, que Deus acolhe, que esse Deus que vai trazer juízo sobre a terra é o Deus da oportunidade nos dias de hoje, é o Deus que chama, é o Deus que oferece, é o Deus que coloca diante das pessoas a oportunidade da salvação, nós precisamos dizer para as pessoas, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, este é o primeiro bloco em que Pedro vai mostrar que o que está acontecendo tem a ver com profecia, que o que está acontecendo tem a ver com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus prometeu, Deus está visitando o seu povo, Pedro explica isso usando a profecia, não a experiência, usando as escrituras, o segundo bloco, Pedro vai introduzir o segundo bloco e vai explicar o povo, e para explicar o povo, Pedro vai agora tomar um elemento que tem a ver com a profecia, mas tem a ver também com o fato histórico, com a verdade histórica, e chamo a sua atenção, portanto, para que você observe o que se encontra no versículo 22, lá atrás Pedro se dirige ao povo no primeiro bloco dizendo varões judeus, primeiro bloco, o segundo bloco ele varões israelitas, atentai mais uma vez, Pedro capta a atenção do povo, atentai a estas palavras, e o que Pedro faz agora, veja comigo, versículo de número 22, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, preste atenção nisso, onde foi? Entre vós, e olha só o que Pedro diz, como vós mesmo sabeis, irmãos, o povo poderia até rejeitar como de fato rejeitou, mas o povo sabia que o Jesus histórico que foi apalpado, o Jesus histórico cujos escravos penetrou em suas peles e em seus ossos, o Jesus que ficou estampado na cruz, foi o Jesus que investido pelo poder de Deus por conta do batismo lá do Jordão, foi o Jesus que o povo sabia, isso era inegável, o povo não podia rejeitar essa verdade histórica do acontecimento que Jesus na sua dinâmica ministerial por três anos realizou sinais e prodígios e milagres, ele curou os coxos, ele deu vista aos cegos, ele curou os leprosos, ele fez tantas coisas, ele fez com que aqueles que estavam oprimidos pelo diabo fossem libertos, ele ressuscitou mortos e o povo sabia disso, ele fez isso no meio de vocês, vocês bem sabem do que eu estou falando, agora, veja que nesse contexto dessa argumentação consistente em que Pedro faz amarração, preste atenção nisso, Pedro faz amarração de profecia com fatos históricos, ele não dissocia, essas verdades não podem ser dissociadas, mas ele argumenta de um modo lógico, de um modo que o povo vai acompanhando o seu raciocínio, a sua argumentação que está acontecendo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, porque nós somos seres inteligentes, irmãos, enquanto você me ouve nessa manhã, você vai me acompanhando, você vai absorvendo, ora concordando e até por conta do nosso coração arredio, ora discordando, pode acontecer isso, mas há coisas que você não pode negar, há verdades diante das quais que você tem que se curvar, que você tem que se render, você pode até não acolher, mas a sua razão será captada, a sua razão será convencida, e Pedro faz isso, vocês bem sabem disso, isso não é algo que vocês desconhecem, vocês conhecem sobre essa verdade da qual estou falando, e sabe de uma coisa, vocês precisam entender uma coisa, que há a junção de duas coisas que nós chamamos na teologia de paradoxo, na história, nesses últimos acontecimentos, vocês precisam entender uma coisa, esse Jesus que realizou sinais e prodígios, milagres, esse Jesus, o que aconteceu com ele tem a ver no primeiro plano, com a vontade soberana de Deus, Pedro não nega isso, ele diz, olha, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, foi Deus, há uma ação de Deus que fez com que o seu filho viesse, que seu filho se encarnasse, para que o seu filho de fato fosse pendurado no madeiro, há uma ação, há uma mão invisível que está conduzindo a história, não existe lacuna, não existe espaço para casualidade, não existe espaço para casos fortuitos, não, não é sorte, Deus fez com que ele fosse entregue, e aí Pedro traz a junção do outro elemento, que tem a ver com a responsabilidade humana, ele diz, que ele foi entregue, mas vós, a mão de Deus fez com que ele viesse, para este momento, para este acontecimento, mas foram vocês quem mataram ele, foram vocês quem crucificaram o Senhor, e vocês fizeram de um modo tão vil, que vocês o colocaram nas mãos de inicos, vocês recorreram aos inicos, para que eles crucificassem, cumprissem esse desejo do coração maligno e pecador de vocês, foram vocês que mataram ele, entende irmãos, porque eu falei lá no início, porque este homem se dirige a esse público e não tem condição de se dirigir a esse público e falar essas coisas para essas pessoas sem o poder de Deus? Você certamente já se acovardou diante de uma possibilidade ou de uma oportunidade de pregar o evangelho, não já? Porque a gente fica amedrontado, a gente pensa o que ele vai fazer, qual será a reação dele, será que eu tenho que em que vai se retirando o conceito para que ela não se sinta culpada, como eu vou dizer isso? E aí a gente recua, e a gente percebe duas coisas, desobediência e ausência de poder, porque um homem levado pelo poder de Deus, ele diz o que a pessoa precisa de ouvir, e Pedro diz, foram vocês que mataram ele, foram vocês que o Salvador, isso tem a ver com as mãos de vocês, isso tem a ver com a responsabilidade de vocês, isso tem a ver com os intentos e os desejos malignos, pecaminosos, latentes dentro da alma de vocês, mas há uma coisa que Deus fez, em que ninguém mais poderia fazer, enquanto que foram vocês que mataram, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, preste atenção nisso aqui, porquanto não era possível, não era possível que fosse ele retido por ela, matar foi coisa de vocês, tem a ver com as mãos de vocês, com os clamores de vocês, com quanto Deus está conduzindo a história, mas efetivamente enquanto atos e ações por vocês que executaram, mas há uma coisa que foi Deus que fez, Deus o ergueu de entre os mortos, louvado seja Deus, a morte, Pedro dizendo, era impossível que a morte pudesse aprisionar o Redentor, era impossível que ele fosse retido, as amarras da morte, as correntes da morte, não podiam jamais detê-lo, nosso salvador foi erguido de entre os mortos, louvado seja Deus, e aí Pedro, ele então, agora faz a junção daquilo que eu falei com vocês, pega o fato histórico e a profecia, porque Pedro quer mostrar para eles que era impossível a morte reter o Senhor Jesus no tumo, porque ele é o Messias, porque ele é o prometido, porque ele é o descendente de Davi, porque ele é aquele a quem Davi já havia profetizado nos salmos, diz aí o texto, versículo 25, porque a respeito dele, diz Davi, dentro, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma da morte, nem permitirás que o teu santo servo veja corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me as de alegria na tua presença, então Pedro vai para profecia e fala assim, isso já estava escrito, Deus já havia dito isso, que o santo não haveria de ficar na morte, nem o seu corpo iria participar ou entrar num estado de deteriorização, porque ele é o Messias, porque ele é o descendente de Davi, e aprove a Deus, portanto, erguê-lo, ressuscitá-lo de entre os mortos, e aí meus amados irmãos, Pedro avança para o terceiro bloco, o terceiro bloco, é que Pedro entende que diante dessa profecia que ele havia mencionado e tomado para embasar o seu sermão, Pedro fala, olha, aqui carece de melhores explicações, e eu preciso de dar melhores explicações sobre este fato, para que não paire sobre a mente de vocês nenhuma sombra de dúvida, e aí Pedro novamente traz, olha só, novamente, por isso que eu estou dividindo em três blocos, nesse chamado que Pedro faz, irmãos, seja me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, o que que Pedro está fazendo? Pedro está fazendo o seguinte, para explicar a profecia, ele toma esse elemento lógico, irmãos, o que vocês precisam atender é que a profecia do salmo não diz respeito a Davi, pensar desta forma é um equívoco, sabe por que? o túmulo de Davi está entre nós e no seu túmulo estão os seus restos mortais, seus ossos estão lá, mas esse a quem a profecia faz menção, não é Davi, é o descendente de Davi, porque o túmulo dele está vazio, o de Davi não, o de Davi vocês bem sabem, pode ser averiguado, mas o do salvador onde ele foi colocado está vazio, ele não está mais lá, a profecia diz respeito a ele, aquele que Deus havia dito que Davi não faltaria Davi um sucessor e de modo particular o sucessor de Davi, o descendente de Davi haveria de reinar, de se assentar no seu trono e reinar para sempre eternamente é ele é dele que a profecia fala meus irmãos preste atenção nisso, é isso que Pedro está falando Pedro mostra portanto que essa profecia de Davi referia-se ao Senhor Jesus e agora Pedro vai fazer a junção de duas coisas extraordinárias da profecia da sua explicação com o testemunho ocular dos apóstolos versículo de número 30 diz assim sendo pois profeta o que Davi fez tem a ver com o ofício profético sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado irmãos preste atenção nisso lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono no seu trono prevendo isto referiu-se a ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos o que? Testemunhas testemunhas oculares nós o vimos nós comemos com ele nós o abraçamos Tomé colocou o dedo nele para certificar que de fato ele havia ressuscitado não só a profecia proferida por Davi mas os nossos olhos contemplaram nós estivemos com ele durante 40 dias ele de fato ressuscitou de entre os mortos meus irmãos a mensagem apostólica nós vamos ver nós procuraremos ver em atos dos apóstolos que este elemento da ressurreição é tudo é algo que permeia a mensagem dos apóstolos de modo fato de modo abundante todas as vezes que os apóstolos proferem a mensagem o elemento da ressurreição está presente sabe por que meus irmãos mensagem cristã que não tem fundamento escriturístico mensagem cristã que não tem não contempla a morte de jesus mensagem cristã que não contempla a ressurreição não pode ser considerada mensagem cristã uma mensagem que está desprovida dessas verdades pode ser tudo menos mensagem bíblica e cristã a igreja não tem outra coisa para dizer a igreja não tem outra mensagem para anunciar é anunciar que jesus morreu mas é dizer também que jesus ressuscitou e o relógio não para o relógio não para mas eu chamo a sua atenção para a gente caminhar para finalizar que quando chega no versículo 13 ou 33 pedro retoma ao assunto que é motivo da curiosidade ao assunto que é motivo da zombaria e pedro o que pedra fazendo aqui é o seguinte quando pedro vai discorrendo vai apresentando a sua mensagem preste atenção nisso o que pedro vem fundamentando e argumentando alcançando a mente dos seus ouvintes ele toma a profecia mas você vai perceber que pedro faz uma conexão imediata com o senhor jesus porque o que pedro está dizendo o seguinte olha isto é aquilo que foi dito por joel quando ele chega no versículo 33 pedro tem uma linha que ele vai perpassando que ele vai discorrendo e qual é a pessoa que pedro faz a conexão olha isso é aquilo que foi dito por joel mas o acontecimento daquilo que foi dito por joel tinha a ver com a morte com a ressurreição e com a exaltação consegue perceber isso porque quando chega no versículo 33 pedro diz assim ó exaltado a miopia atrapalha também né exaltado pois a destra de deus tendo recebido de quem do pai a promessa do espírito santo derramou isto que vedes e ouvir ele retoma de novo leva os seus ouvintes como que fazendo o seguinte faz sentido para vocês entenderam obrigado Luciano entenderam não é embriaguez não é que quando o salvador depois de ser erguido dos mortos e depois de ser assunto aos céus e tendo ele então assentado à direita do pai o pai então cumpre a promessa o pai não se esquece da promessa o que o pai prometeu o pai cumpre o pai é fiel o pai é eterno o pai não se esquece a promessa do pai não fica no esquecimento a promessa do pai está condicionada ao seu filho que morre e ao seu filho que ressuscita portanto quando ele foi exaltado cumpriu-se a promessa o que vocês escutam o que vocês veem é o derramamento do espírito ele veio ele foi derramado sobre a igreja era preciso acontecer tudo isso Pedro está dizendo para que o nosso povo experimentasse uma nova era era preciso que o Messias que vocês não conseguiram conceber a possibilidade de que ele teria que ir para a cruz era necessário sim que ele fosse para a cruz vocês jamais conseguiram aceitar isso mas a verdade bíblica é que o descendente de Davi teria que ser crucificado porque o que nós estamos experimentando agora estava condicionado a isso e eu concluo meus irmãos preciso concluir é a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui da mensagem de Pedro em que ele avança em que ele retoma aqui neste final deste capítulo desta porção que nós trazemos para os irmãos é que Pedro vai falar que essa exaltação de Cristo tem a ver com profecia também tem a ver com o que foi dito lá no Salmo 110 que ele é o Senhor dentro daquele diálogo que se estabelece disse o Senhor meu Senhor assenta-te à minha direita então Pedro está dizendo assim jamais Deus estava falando isso para Davi isso é um equívoco ele estava falando para alguém que é Senhor também de Davi com quanto seja herdeiro de Davi com quanto haveria de assentar e de assumir o lugar de Davi no seu governo no seu reino que não tem fim ele é Senhor também de Davi e a este Deus o fez Cristo e Senhor a este que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo não que é isso que fez com que Cristo se tormasse mas porque ele é Cristo porque ele era o Cristo inevitavelmente essas prerrogativas eram dele Pedro está dando um checkmate como que ferruando a mente dos seus ouvintes e aí nós precisamos aprender o seguinte que a mensagem apostólica ela não foi embasada na experiência que os apóstolos tiveram no Pentecoste o fundamento da mensagem apostólica da mensagem cristã meus irmãos é a escritura inegavelmente eu tenho minhas experiências com Deus Deus me visita Deus já fez coisas na minha vida mas a mensagem que o povo precisa ouvir não tem a ver com a experiência de Pedro não tem a ver com a experiência daquela comunidade não tem a ver com a sua experiência não tem a ver com a minha experiência não tem a ver com os milagres que Deus realizou na nossa vida na nossa história tem a ver com o que Deus falou nós não estamos autorizados a inventar uma coisa para falar com as pessoas segunda coisa é que a mensagem apostólica não se centraliza no Espírito Santo o extraordinário está sendo experimentado porque o Espírito Santo desceu mas não é a pessoa do Espírito Santo a centralidade da pregação a centralidade da pregação é Cristo o ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo ele fica realizando a sua obra de modo invisível tantas vezes mas a primazia é Cristo o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus se o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus porque as vezes nós queremos inverter as coisas o Espírito Santo é procedente do Pai e é procedente também do Filho terceira coisa a mensagem apostólica enfatiza com vigor com força a verdade gloriosa da ressurreição do Senhor Jesus porque sem a ressurreição não haveria nenhuma possibilidade de salvação a morte era necessária terminantemente necessária mas é a ressurreição que credencia que autentica que o que Cristo fez foi aceito pelo Pai então há motivo para a igreja contar para a igreja pregar o Evangelho quarta coisa a mensagem apostólica não ameniza a questão da culpa humana pelo contrário ela ressalta com força e ousadia a verdade de que os homens são culpados de que os homens são pecadores nós não podemos irmãos recuar dentro desse contexto que nós precisamos apontar e falar para as pessoas das suas culpas diante de Deus Pedro não faz rodeios Pedro enfatiza isso vocês são culpados vocês crucificaram a culpa é de vocês mas hoje nós fazemos rodeios nós não queremos dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir quinta coisa para finalizar a mensagem apostólica coloca diante dos ouvintes a doutrina do Senhorio de Jesus ele finaliza dizendo ele vem o tempo todo amarrando isso e esse elemento do Senhorio de Cristo está o tempo todo sabe por quê? porque não há salvação para ninguém que não se submeta ao Senhorio de Jesus você não deve pensar que Cristo é seu salvador se Cristo não for Senhor da sua vida equivoca-se se você anda fazendo andando na contramão daquilo que Deus ensina daquilo que Deus reivindica se o que você faz se o que você pensa não atesta o Senhorio de Jesus a sua submissão diante do governo dele eu quero te dizer que talvez você esteja perdido talvez você não seja salvo porque a mensagem apostólica traz à tona essa verdade quando o apóstolo Paulo se dirige ao carcereiro ele não diz o seguinte crê no Salvador Jesus ele diz crê no Senhor Jesus quando ele escreve a sua carta aos romanos ele diz se creres que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos será salvo são poucas vezes as vezes que a Bíblia faz menção que Cristo é salvador o que não quer dizer o contrário que ele não seja mas a relação com Cristo passa pelo crivo de que você compreenda de que nós compreendamos de que ele é Senhor e se ele é Senhor da sua vida e portanto ele é o seu salvador que Deus nos abençoe